Mas enfim, aí o Rominho apareceu, a gente gostou muito dele no processo seletivo que a gente fez, e aí ele entrou, e aí a gente tava tentando se adaptar todo mundo junto. Só que o Rominho, além de ser back vocal também da Fabrícia, que é uma cantora muito famosa daqui, que vive fazendo shows, né? Então é um pouco ruim pra conciliar a agenda, né? E pra fazer um projeto dar certo, a gente tem que estar com a cabeça 100% naquilo, focado. E ele já tinha esse da Fabrícia, e ele tava começando também um projeto solo dele. Exato. De começar a cantar em alguns barzinhos sozinho, entendeu? Lançar a carreira solo dele. Lançar a carreira solo. Então seriam três jornadas pra ele. Pra ele, exato. Fora que ele também tá terminando a faculdade, né? Que ele tava com esse processo aí. E aí ficou meio complicado até ele chegar no momento dele falar pra gente que... Ele não tava conseguindo se adaptar, entendeu? Se adequar. Até porque também ele vinha do forró, né? E a gente é um grupo pop. E o pop, ele precisa da dança, da performance, né? E a gente sempre fez isso. E ele não tava conseguindo também desenvolver as habilidades dele na dança. Tava sendo um ponto pra ele que tava pegando. E aí ele foi sincero com a gente. Falou, gente, olha, eu não tô conseguindo. De fato. Tanto que a gente já tinha algumas músicas em mente também. Porque, afinal, a gente tinha um projeto de lançar um álbum, né? E a gente já tinha essa Beja Outro também escrita. Já faz um tempo. E a gente escolheu um dos motivos, né? Pra gente escolher lançar essa música com ele agora. Foi porque conversava um pouco com a linguagem dele, que é um meio que um sertanejo, mais assim, animadinho, sabe? Mas com um pop também, que é a nossa cara. E não precisa de coreografia a música. Não precisava de dança. Era o grande ponto. E aí... Foi isso. Aí a gente decidiu lançar essa música. A gente chegou a conversar, né? No final do ano pra esse ano foi quando ele... Do começo do ano ele falou pra gente. E aí a gente ainda tentou, assim, né? Vamos ver, vamos tentar, não sei o quê. E aí a gente lançou a música e decidiu. Não, vamos lançar essa e depois vamos encerrar o grupo da melhor forma. Aí eu e Pedro a gente chegou a conversar também de novo pra ver o que a gente ia fazer. Se a gente chamaria uma outra pessoa. Ou se a gente continuaria só nós dois. O que a gente ia fazer sem encerrar mesmo. E a gente achou melhor encerrar porque já tinha trocado de integrante. Já tava o Marley. E aí depois veio o Ruminho. E aí ia sair o Ruminho pra entrar um outro integrante. Ia ser uma nova adaptação. Uma nova dor de cabeça. Muito dor de cabeça. Por público, né? Porque acho que meio que... Perde a credibilidade. Perde a credibilidade. A seriedade do processo. O próprio processo, quando a gente lançou a seletiva, a gente já sabia que muita gente não ia levar a sério. Então nos inscritos tinha muitas pessoas, inclusive certas, que a gente já sabia que poderiam enviar coisas de palhaçada, né? Mas tinham outras pessoas realmente interessadas. Tem pessoas que ainda mantém contato ali pelas redes sociais falando, né? Até com o anúncio desse término, algumas pessoas dessas retornaram pra conversar. Mas surgiram essas pessoas que a gente se interessou. Foram três finalistas, né? E o Ruminho, logo de cara, a gente se animou porque ele já era cantor da Fabrício. A gente já tinha visto o material dele, o show dele. E a gente tinha visto ele dançando. A gente pecou um pouco nessa seletiva. A gente se precipitou pela empolgação, né? Porque a gente já tinha visto ele dançando e gostava. E a gente, na hora, não pensou nessa fase. A gente, né? Tipo, ah, ok, ele dança bem, então não vamos... Não vai ser preciso a gente fazer um teste com ele de dança. Porque a gente já tinha visto, ele dança bem as músicas de forró e tal. Só que a estética do pop é outra... Ele tem o gingado. Só que o pop, a performance do jeito que a gente faz, aprender coreografias complexas, aí foi o que pegou, né? E ele não tava acostumado com essa estética. A gente explicou tudinho e tal, mas na prática é outra coisa, entendeu? É, né?